Música Ai, ai, eu vou-me embora, louco da tua plantação Música E que dor, chuva, me arriscou de rosinha A linda fogo, meu sertão, perna, vulcano E se a sábia não atrapalha meus planos É que ao seu brigar, eu caso no fim do ano E se a sábia não atrapalha meus planos E que ao seu brigar, eu caso no fim do ano Música Salve, Luiz Gonzaga A primeira canção que eu fiz, uma conterrânea de vocês gravou Música 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 Música